Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer Moda Carreira aí com a equipe do Strongest. Dessa vez vamos enfrentar a equipe da Juventus, rapaziada. E para o jogo vamos aí com a nossa formação 4-1-2-3 com o Vinícius Júnior jogando aí de atacante. Vinícius Júnior que vai jogar a primeira vez, né, de atacante desde que chegou na equipe do Strongest. Vinícius Júnior que tá jogando muito bem desde quando chegou, mesmo atuando ali pela ponta. Tá fazendo muitos gols, dando muitas assistências, atuando muito bem durante as partidas. Vamos lá para o jogo, a Juventus vem no seu 4-3-3, a equipe do Strongest vem no seu 4-1-2-3. Vamos alterar aqui as estatísticas, né, as configurações na verdade. E também tirar aqui a orientação de direção que eu tinha ligado, né, para jogar online. Então vamos lá, autores o árbitro, bola rolando, tá valendo! Vai conduzindo a bola ali o Agüero. Invadiu a área, lá vai o passe, Vinícius Júnior de primeira na trave! Recuperou a bola, Vinícius Júnior de novo, na trave de novo! Insigne dominou, tocou no Vinícius, girou, tentou o chute e afasta a zaga! Passe ali no Vinícius Júnior, domina. Fez o toque no Firmino, Firmino de primeira na trave! A trave vai salvando a equipe da Juventus! Douglas Costa para a cobrança do escanteio, autorizado, lava e cruzamento. Tirou ali de soco o goleiro. Douglas Costa, mais o cruzamento, Firmino de cabeça e espalma o goleiro! É o escanteio que favorece a equipe do Strongers! Douglas Costa, mais uma vez, para a cobrança do escanteio, autorizado. Lá vai Douglas Costa, levantamento na área. Cancelo subiu de cabeça nas mãos do goleiro. Douglas Costa dominou, já fez o passeio no Vinícius Júnior. Tocou mais a frente para o Cancelo. Cancelo, botou na frente, na velocidade, pela lateral do topo, lava e cruzamento. Agüero subiu de cabeça! Gol do Strongers! Agüero, abre o placar para a equipe do Strongers! Passa ali no Coates, domina, já tocou na frente para o Insigne, de primeira para o Vinícius Júnior. Linda bola! Vinícius Júnior, dominou, botou na frente. Vinícius Júnior lava e cruzamento. Dominou o Agüero, fez o passe, Douglas Costa recebeu de primeira! Gol do Strongers! Dom, Douglas Costa, amplia o placar! Son, dominou, tocou para o Agüero, já fez o passe no Firmino. Cortou para dentro, lá vai a batida para fora! Desperdiça a chance aí do terceiro gol, Roberto Firmino! Bom, vamos fazer aqui alterações na equipe, colocar aqui, colocar o Hazar para o lugar do Insigne. Colocar aqui também o Timo Vener para o lugar do Agüero. E para o lugar do som, eu vou colocar aqui o de bala e inverter os jogadores. Vai fazer a reposição de bola ali o goleiro. Escora a bola de cabeça, Timo Vener dominou. Fez o passe mais à frente para o Firmino, recebeu, botou na frente, invadiu o Agüero. Firmino, tocou no Timo Vener, lá vai cruzamento, Vinícius Júnior de bicicleta para fora! Para fora, quase, quase Vinícius Júnior faz um golaço de bicicleta! Coates, faz a roubada de bola. Vai caminhando ali o Coates. Vai conduzindo a bola pela lateral do campo, lá vai cruzamento para o Timo Vener de cabeça na trave! A bola bate na trave pela quarta ou quinta vez, só nesse jogo! Mais uma reposição de bola ali do goleiro. Vai terminar o jogo. Cinco minutos aí para terminar a partida. Alexandro, faz a roubada de bola, tocou no Thiago Silva, dominou o Thiago Silva, tocou no Douglas Costa, já fez o passe para o Hazard. Lançou mais à frente para o Vinícius Júnior, dominou, tocou de lado ali para o Cancelo. Vai conduzindo a bola, Cancelo. Vai conduzindo a bola pela lateral do campo, botou na velocidade, ninguém pega ele, Cancelo. Invadiu a área, é para fazer cruzamento. Tocou para o Vinícius Júnior, tentou o drible e perdeu a bola! Desperdiça a chance de fazer o terceiro gol aí o Vinícius Júnior, mas o juiz apita e aponta final de jogo. Dois para a equipe dos Strongers, zero para a equipe dos Juventus. E o homem da partida foi o Agüero, com um gol e uma assistência aí, com o Agüero eleito o homem da partida. Vamos dar uma olhada agora na janela de transferências. Temos aí o Ederson, toda hora é oferecido para a gente, né? Miljankovic Savick. Tem também o Rodrigo do... Foi para onde agora o Rodrigo? Ele é do Leeds, né? É do Leeds, escreveu, né? Continua no Leeds. Rodrigo Espanhol aí. Ele é muito bom no jogo, mano. Vale muito a pena contratar ele. E agora que aparece o Eriksen, rapaziada. Estou procurando o Eriksen desde o DLS 21. Porém, no DLS 21, o Eriksen era lendário. Então valia muito mais a pena ter contratado ele lá. Mas eu não consegui, ele não estava aparecendo para mim. Agora ele caiu para jogador raro, né? Caiu 2 de overall, perdeu velocidade, perdeu algumas outras estatísticas também. Mas, assim, para quem está começando o jogo agora e quiser contratar o Eriksen, vale muito a pena, rapaziada. Vamos lá para o jogo contra o Ajax. O Ajax vem no seu 4-5-1 com um time full raro. Strongers vem no seu 4-1-2-3. Autoriza o árbitro, bola rolando. Está valendo. Passe mais à frente ali para o Vinícius Júnior. Já tocou para o Firmino. Botou na frente o Firmino. Vai acelerando lá, vai a batida. Esparra o goleiro. É escanteio que favorece a equipe do Strongers. Quotei já fez o passe ali no Vinícius Júnior. Ele está demais. A bola sempre cai no pé dele. Vinícius Júnior lá vem cruzamento. Firmino falhou na cabeçada. Firmino faz a roubada de bola. Vai a batida na trave. Tocou no Agüero. Já fez o passe para o som. Tocou no Douglas Costa. Domino está livre. Lá vai a batida. Esparra o goleiro. Mais um escanteio que favorece a equipe do Strongers. Douglas Costa para a cobrança do escanteio. Autorizado. Capricha, garoto. Lá vem cruzamento. Lá vem bola na área. Olha o cruzamento. Toque de cabeça para fora. Desperdício. Uma grande oportunidade. O Alexandro. Firmino sobe a marcação. Som. Escora a bola de cabeça. Agüero dominou. Tocou no Firmino. Firmino. Fez o drible. Botou na frente. Bateu para o gol. Gol. Do Strongers. Roberto Firmino. Abre o placar. Agüero na velocidade. Vai pintar cruzamento. Insigne de cabeça. Essa bola bateu na trave. Foi para fora. Tive a impressão ali que a bola respingou na trave. Na cabeçada aí do Agüero. E bateu mesmo. Alexandro já fez o passe no Agüero. Lá vem cruzamento. Vinícius Júnior de cabeça. Gol. Do Strongers. É dele. Vinícius Júnior. Vamos fazer aqui as substituições na equipe. Colocar aqui. Vamos ver. Colocar o Dybala. O Albameyang também. Vou colocar ele. Mas quem aqui? Vou colocar o Ibra para o lugar do Firmino. Dybala. Já fez o passe na frente para o Albameyang. Na velocidade. Albameyang. Ele corre muito. Acelerou. Albameyang. Vadiwara. Lá vem cruzamento. Ibra de cabeça. Gol. Do Strongers. E Zlatan Ibrahimovic. Amplio placar é goleada. 3x0 para o Strongers. Vai terminar o jogo. Goleada da equipe inglesa em cima do Ajax. O Ajax tenta aí o seu último suspiro no jogo. Lá vem lançamento. Alexandre escora a bola de cabeça. E o Juiz apita. Final de jogo. Vitória da equipe do Strongers. Temos aí o Agüero eleito homem da partida. Vamos dar uma olhada agora na janela de transferências. E mostrar também a classificação para vocês. A artilharia no caso galera. Vamos lá. Temos aqui o Griezmann oferecido. Griezmann e Gundogan oferecidos aí. Na janela de transferências. Balbuena também está nas janelas de transferências. Virou jogador comum o Balbuena no meu caso. Está com 70 de over. Eu lembro que lá no DLS 20 ele tinha 76 ou 75 de overall. Mas virou jogador comum agora. Bom. Mostrar aqui os artilheiros da equipe rapaziada. Pela divisão lendária. Vamos lá. Divisão lendária. O Firmino é o artilheiro com 15 gols. Pela Copa Diamante. O Firmino também é o artilheiro com 3 gols. E pela Copa Desafio Global. Agüero é o artilheiro da equipe aí com 4 gols. Bom galera. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo.